Vamos falar de duas coisas que eu sei que vocês amam? Fashion Week e looks com peças que vocês têm em casa. Primeiro de tudo, sejam bem-vindos ao meu canal de novo! Gente, eu tô super feliz de poder fazer novos vídeos pra vocês. Então, eu aproveitei a temporada de Minas Trend e fiz algumas enquetes no meu Instagram. Inclusive, quem ainda não me segue no Instagram, entra aí agora e me segue. Eu recebi muitas mensagens de vocês pedindo conteúdo mais prático, né? Então, vamos pegar aquelas desertinhas que eu já faço no Instagram, mostrando a peça, como usar, como fica legal pra cada biotipo. E trazer pra looks que podem ser usados em Fashion Week, looks conceito. Então, a ideia é muito simples. Eu juntei com a personal stylist Marcela Prado, uma fofa, que a gente pensou em todos os looks, baseados em peças básicas, que podem também ser usadas de uma forma diferente. Vocês acham que eu sou boba? Enquanto eu fico aqui no celular, fica a minha stylist ali montando todos os looks pra mim. Mentira, gente! A minha ideia é elaborar os looks, mas sempre respeitando a personalidade da dela. Eu tenho que ver. Você já pensou em misturar um vestido com Daddy Sneaker e um mix de cinto? Nessa produção, apostamos num mix de estilo. Quebrando o romantismo natural do vestido, com a combinação de cintos e o tênis mais grosseiro. Sem perder, é claro, o toque feminino. Por isso, criamos esse decote de um ombro só. Então, por que você fez esse cabelo, né, Batista? Fiz esse cabelo porque esse cabelo é fácil, prático. E outra coisa, não precisa lavar o cabelo, fazer uma escova, nem nada disso não. E esse delineador aí, gente, é fácil com a caneta. Eu usei uma sombra um pouquinho terracota aqui. O batom também nessa mesma linha, né, seguindo o padrão, pra ficar lindo, maravilhoso. Um pouquinho só de blush, iluminador, né, porque a moçada gosta de muito brilho. A gente gosta de brilho. É gloss. É isso que nós gostamos. É uma produção simples, jovial, né, moderninha, fashion. É aquela coisa assim, vou ali, mas eu vou arrasar. Beleza? Você tem aí uma calça mais larga? Que tal fazer dela a tendência do momento? A calça clochar. Pra esse look, já anotem aí a DZ Tips. Invistam em uma camisa branca, atemporal e super versátil. Aqui, a botuamos de forma diferente pra criar esse decote. E pra arrematar, criamos esse franzido no cos da calça. Primeiro, eu achei legal essa história de aproveitar roupas jogadas do Guará Roupa. É isso mesmo. Como é que pronuncia isso aí? Calça? Clochar. Clochar, gente. Fala sério, né? Um, dois, três. Clochar. Pois é, olha só o look, gente. Todo moderninho, fashion, top, né? Então, eu usei um vermelho e esfumei mais. O truque foi esfumar ele mais, pra ele parecer rosa. Um vermelho lavado, né? Eu deixei o foco no olho, passei um batom que ele é mais levinho. Agora, vamos combinar? Esse cabelo, que coisa linda. Olha ele aí. Eu adorei, porque é um penteado, assim, que tem elementos informais, muito colorido, mas ao mesmo tempo ele tá, tipo, chiquezinho, igual você falou. Pode ir pra qualquer lugar. Sabe aquela calça dos anos 90, Mom Jeans? Aquela do corte reto, que é um pouquinho bag, assim. Já vi muita gente usando ela, com uma t-shirt, com um tênis, uma pegada bem informal. Mas eu vou te mostrar que tem como fazer também um look mais sofisticado e mais chique com ele. Pra produção com a Mom Jeans mais sofisticada, apostamos em tons escuros, na camisa e na make. E o truque de estilo, pra deixar o look mais moderninho, é a dobra tanto na manga, quanto na barra da calça. E o vestido basicão com uma pochete? Já pensaram nessa opção? Um vestido básico pode sair do óbvio? Deve! Aqui acinturamos com essa pochete super em alta e quebramos o clássico com o coturno. O toque mais feminino ficou por conta do decote assimétrico que criamos. E aí? Gostaram desse tipo de vídeo, gente? É bom que deu pra ver o trabalhinho que dá a fazer uma Fashion Week, né? Toda essa produção. Comenta aqui pra mim, vocês preferem esses conteúdos práticos de look, como usar? Ou vocês também querem ver esse lado Fashion Week, como funciona e o lado glamour da moda? Então eu queria agradecer todos os profissionais que estavam envolvidos nesse trabalho comigo. Ó o Douglas, nosso cameraman, maravilhoso! Léo Batista, por ter feito essas produções incríveis! Marcela, por ter trazido meu estilo pra todos os looks que a gente montou. Fiquei muito feliz com esse trabalho. E, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra mãe, pra avó, pra vizinha, papagaia, periquito. Manda esse vídeo pra todo mundo e espero você semana que vem. Ferrou, prometi um vídeo semana que vem. Inscreva-se no canal, clica no sininho aqui e compartilha, viu, gente? Tchau, tchau!